Oi Daniel, boa tarde para ti, boa tarde a todos os telespectadores. Comigo está o Cristiano Silva, ele que é consultor de negócios da RGE e vai trazer detalhes sobre essa questão desse levantamento que traz aí o potencial de clientes que poderiam estar enquadrados na tarifa social, a chamada baixa renda. Cristiano, obrigada por atender o nosso convite, uma boa tarde. Boa tarde, nós que agradecemos a oportunidade de trazer essas informações para a população de Cachoeira. Esse levantamento realizado pela RGE que aponta aí que 112.105 clientes estão aptos a estarem enquadrados aí na questão da baixa renda da tarifa social da energia elétrica, mas não estão porque não estão cadastrados. O que que falta, Cristiano? São mais de 112 mil clientes com potencial de cadastro para usufruir dos benefícios da tarifa social, né? E esse levantamento, então, antecipadamente a gente agradece o espaço para também trazer essa informação para a população. É fundamental que as pessoas, os clientes que se enquadrem nesses requisitos regulatórios possam procurar a distribuidora pelos seus canais digitais e efetuarem, de fato, o cadastro para poderem usufruir dos descontos proporcionados na tarifa, na classificação, na classe social, na classe baixa renda. Então, é fundamental que todos tenham essas informações, na verdade, para que a gente consiga alavancar e trazer os benefícios para quem, de fato, tem direito. O principal requisito é que a pessoa, a família, tenha renda per capita de até meio salário mínimo. Exato. O cliente precisa ter ganhos mensais per capita de, no máximo, meio salário mínimo e ainda atender a, pelo menos, um dos seguintes requisitos que eu vou citar nesse momento. Então, é importante as pessoas terem essa informação e prestarem bastante atenção nessas informações. Então, além da renda, né, da renda, ganhos mensais, né, per capita de, no máximo, meio salário mínimo, o cliente precisa estar cadastrado no programa Bolsa Família ou no cadastro do BPC. O Bolsa Família, né, apresentar o número de inscrição para o benefício de prestação continuada, que é o BPC, é o número do benefício, né. Esses são os dois principais requisitos, além da questão da faixa salarial, né. Além disso, né, se a família está cadastrada no CAD único dos programas sociais do governo federal, a renda mensal per capita não pode ser maior ou igual a meio salário mínimo nacional. Ainda quem recebe o benefício de prestação continuada, o BPC, nos termos do artigo 20 e 21 da lei 8.742, é importante as pessoas atentarem para isso também. Família inscrita no CAD único com renda mensal de até três salários mínimos que tenha portador de doença ou patologia, cujo tratamento, né, ou equipamento dependam da utilização e da demanda de energia elétrica, então também é possível efetuar o cadastro nesses termos. E para finalizar, as famílias de índios ou quilombolas, né, escrito também no CAD único para programas sociais do governo federal. Essas são basicamente os requisitos aí que são solicitados, né, pelos pré-requisitos regulatórios, né, que são solicitados para ver aí o enquadramento dessas famílias no benefício da tarifa social. Estando ele enquadrado nesses requisitos aí, ele deve ir até uma agência da RGE ou pode fazer esse cadastro através do site? Como que funciona? Isso. Preferencialmente, nós direcionamos os clientes para os meios digitais, para o acesso aos canais digitais, né, tanto pelo site www.rge-rs.com.br barra baixa renda, ou pelo aplicativo CPFL Energia, lembrando que a navegação no aplicativo, ele é gratuita, não vai consumir o pacote de dados dos clientes, então é importante que acessem essas ferramentas aí, tornando aí as ações mais célebres, né, mais rápidas. A navegação é muito simples, né, basta encaminhar os documentos que o próprio site vai solicitar, né, então o cliente pode encaminhar as informações, todas elas, tanto documentos quanto as informações citadas anteriormente pelo próprio site, então não há necessidade de deslocamento até a agência da RGE em Cachoeira. Aqui em Cachoeira do Sul, a gente tem 1.698 clientes que poderiam estar recebendo aí essas faixas. Eu acho que é importante, Cristiano, a gente falar para as pessoas de casa que tem algumas faixas, né, de acordo com esses requisitos que a gente falou aí. A tarifa social, ela contempla descontos cumulativos na tarifa de energia, certo? Esses descontos são escalonados entre faixas de consumo, essas faixas vão de 0 a 30 kW, de 31 a 100 kW e de 101 a 220 kW. Para a primeira faixa de consumo, ou seja, dos 0 aos 30 kW de consumo, kW hora mês consumidos, né, durante o período de faturamento, esse desconto chega a 65%. Para a segunda faixa, né, que é de 31 a 100 kW hora mês, esse desconto na tarifa passa a ser de 40%, e de 101 kW hora, 220 kW hora mês, esse desconto já é de 10%. Então, se nós pegarmos um exemplo aí de um consumo mensal de 50 kW hora mês, o desconto para os primeiros 30 kW, ele vai ocorrer nessa faixa de 65% na tarifa de energia. E o restante, né, os outros 20 kW hora consumidos, eles passarão a ter 40% de desconto na tarifa. Então, esse desconto, ele é cumulativo dentro dessas faixas de consumo citadas. Pensando no valor que está a energia elétrica, né, a gente está aí em bandeira vermelha, patamar 2, essa é uma ótima hora para poder se cadastrar e se enquadrar nessa questão aí da tarifa social baixa renda. Sem sombra de dúvidas, é uma preocupação da companhia, né, esses espaços que nós estamos tendo para a divulgação são fundamentais aí para que a informação, de fato, chegue a quem tem direito. Um ponto importante a ser destacado, né, especialmente na região central, né, nesse período desse primeiro semestre, também a gente teve um incremento aí de 3 mil novos cadastros, né, comparados com o ano de 2020, e isso representa aí mais de 16%, 16,1% de novos cadastros realizados somente aí na região central. Esse número tão alto, a gente tem, falou aí, mais de 112 mil, isso em 381 municípios aqui do Rio Grande do Sul, onde a RGE distribui energia nesses municípios aí. E esse número, esse resultado desse levantamento, ele é tão alto porque realmente as famílias, o número de famílias que perdeu emprego, que diminuiu a renda, aumentou? Qual é que é o fator que hoje a companhia entende que é determinante para esse número ser tão expressivo? É uma série de fatores, né, são cruzamentos de dados que nós fizemos com base no Cade Único, né, com base também nas informações de próprio consumo, né, são dados internos da companhia, aliado também ao cenário que nós estamos vivendo atualmente, de redução de renda, de desemprego, né, isso também contribui, e também a própria falta de conhecimento, né, a própria desinformação, que acaba aí trazendo à tona esses números, e nós como distribuidora de energia, a gente tem essa obrigação aí de fazer com que essa informação chegue, né, à população elegível, né, para que tenham todos aí o benefício, que como nós citamos anteriormente, é de fato agregador, né, ele vai de fato reduzir aí o valor da fatura final do cliente baixa renda. Para ter acesso, também é necessário não estar inadimplente, no caso da pessoa não pagar um mês, ela perde o desconto? Isso é um ponto extremamente importante também, recentemente, então, a Agência Nacional de Energia Elétrica, através das resoluções normativas, né, determinaram que clientes classificados com essa tarifa social, eles estão isentos, né, do corte de energia elétrica por inadimplemento. Então, essa medida vale até dia 30 de semana, então, além do cliente estar recebendo o benefício direto na fatura de energia, com os descontos cumulativos na tarifa de energia, ele também, vamos dizer assim, está garantido, né, garantia que ele não será cortado, não terá o seu fornecimento de energia suspenso, por inadimplemento, até o dia 30 de setembro. Um ponto importante aqui é que as contas não serão anuladas, tá, ele tem a obrigação posterior de fazer o pagamento junto à RGE, obviamente, com a incidência aí dos juros e multa por atraso de pagamento, mas a gente não pode efetivamente fazer a suspensão do fornecimento até o dia 30, nos termos das resoluções determinadas pela agência reguladora, que é a ANEL. Consultor, eu agradeço a tua participação, agradeço aí todos os esclarecimentos, ter falado para a gente quais são os requisitos necessários para que esses clientes, a gente tem, como eu falei, vou repetir aqui, em Cachoeira do Sul, 1.698 clientes que têm potencial para acessar a chamada tarifa social, a questão da baixa renda da energia elétrica. Então, o Cristiano veio aqui falar para a gente de que forma que essas pessoas podem acessar lá através do site da CPFL ou também nos escritórios da RGE, aqui do município, enfim, do município que você aí de casa tiver, porque no estado do Rio Grande do Sul são 112.105 clientes com potencial para acessar essa tarifa social. Cristiano, agradeço a tua participação aqui conosco no NTSUL. Nós que agradecemos, estamos à sua disposição. Lembrando então, Daniel, que esse cadastro está disponível através do site, que deixou o endereço, mas a gente reforça aqui na tela novamente da CPFL e também nos escritórios, como eu já falei. Então, é uma ótima oportunidade visando aí a questão do momento crítico, né, que vivem a maioria das famílias aqui no Brasil. Eu volto com você.